Não me convidaram, presta testa pobre, que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara, quero ter quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Sou o professor Rogério e na aula de hoje nós vamos ver a crise do Brasil Imperial Esse tema normalmente é chamado de Proclamação da República Sempre ficamos preocupados nessa aula em verificar como se deu a mudança da monarquia com a queda de Dom Pedro II E a criação do Brasil Republicano que vivemos até os dias de hoje Quais foram os fatores que levaram a crise do Brasil Imperial? Os principais fatores da crise do Brasil Imperial foram, portanto, os seguintes O fortalecimento da aristocracia cafeira do Oeste Paulista O crescimento das camadas médias urbanas As questões religiosa e militar E os movimentos abolicionista e republicano Vamos ver agora cada um desses fatores que permitam que compreendamos todo o processo que levou a queda de Dom Pedro II Só localizando no tempo e no espaço Dom Pedro II governou durante o segundo reinado Entre 1840 e foi derrubado em 1889 com a Proclamação da República Gostaria que prestassem bastante atenção As perdas de apoio que Dom Pedro II vai ter durante esse processo Durante esses fatores que nós vamos estudar agora O primeiro fator que vamos estudar da crise da monarquia Foi o fortalecimento econômico dos cafeicultores paulistas Você já deve ter visto na aula de café Que o café no Brasil rumou do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro Para o Oeste Paulista em São Paulo E você deve ter estudado também que há uma grande diferença de uma região para outra Vamos lembrar? Que diferença é esta? No Oeste Paulista, diferentemente do Vale do Paraíba Foi uma região mais modernizante O Vale do Paraíba usou mão de obra escrava Enquanto o Oeste Paulista usou o trabalho imigrante Em São Paulo, o cafeicultor foi enriquecendo Porém, não havia o mesmo prestígio político proporcional à sua riqueza Em outras palavras, o cafeicultor paulista era muito rico Mas não tinha o poder político necessário para fazer as modernizações Que permitissem que ele tivesse mais lucro Você deve estar perguntando Mas, professor, por que ele, apesar de rico, não tinha poder político? É fácil de entender Boa parte dos políticos vinham da chamada aristocracia tradicional Vinham dos latifundiários escravistas Vinham da onde, então? Vinham do Nordeste Brasileiro Ou vinham ainda do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro Como fazer, então, para que o cafeicultor pudesse conciliar a sua riqueza com o poder político? Você já deve estar percebendo Se sou rico e não tenho poder político É porque alguém me atrapalha Pensaram os cafeicultores paulistas E quem seria esse alguém? Quem? Quem é que está atrapalhando o cafeicultor de ter mais poder político? Dom Pedro II O imperador E você deve ter se perguntado ainda há pouco quando eu falei E que modernizações são essas Que o cafeicultor precisa para ter mais lucro? Ele precisa investir na estrada de ferro A estrada de ferro vai escoar a produção do interior de São Paulo, do oeste paulista Até o porto de Santos Quanto mais rápido o escoamento, mais rápida a venda e maiores serão os lucros Esse cafeicultor paulista, ele começa também a ter uma vida mais urbana Ter uma casa na fazenda e ter uma casa na cidade Ele passa a querer que as cidades no Brasil lembrem as cidades europeias Enfim, modernizar o Brasil, você já deve estar percebendo Modernizar o Brasil é mudar o governo Modernizar o Brasil é acabar com a escravidão Estou encaminhando o teu pensamento para deduzir Que esse cafeicultor paulista passa a defender duas ideias O abolicionismo e a república O segundo fator foi o crescimento das camadas médias urbanas Por camadas médias urbanas, entendemos aquelas pessoas que não são Nem os ricos, nem os miseráveis Quais seriam as camadas médias urbanas do Brasil naquela época? Nós tínhamos os oficiais militares Nós tínhamos os profissionais liberais Como médicos, engenheiros, advogados, professores Tínhamos funcionários públicos Pequenos comerciantes e industriais Que começaram a gostar da ideia de modernização E acabamos de ver que modernizar, naquele momento, segunda metade do século XIX Seria justamente investir em abolicionismo e proclamação da república O que foi a questão religiosa? Quando pensamos em religião Aqui no Brasil, no século XIX Você tem que pensar na igreja católica E é importante observar o eixo desse terceiro fator Que é a perda do apoio do clero Dom Pedro II se aborreceu com o clero Se estressou com o clero Devido a uma bula papal O que é uma bula papal? É uma ordem enviada pelo Papa Que tem que ser aceita por todos os católicos no mundo Só que no Brasil a coisa era um pouco diferente A Constituição de 1824 Dava poderes aos imperadores brasileiros Sobre o clero Esses poderes eram chamados de padroado e beneplácito O que significam cada um deles? Padroado é o poder que o imperador tinha De escolher representantes do alto clero Como, por exemplo, os bispos Ao mesmo tempo O governo brasileiro, o Estado Pagava um salário ao clero brasileiro De forma que o Estado tinha poder Sobre o clero O beneplácito significava Que as ordens do Papa Só seriam aceitas no Brasil Com o consentimento do imperador Na época Dom Pedro II E qual foi a questão? Em 1864 O Papa Pio IX Lançou a bula Sílabos O qual proibia a presença de representantes do clero Na maçonaria No Brasil A maçonaria era muito influente Tendo muitos representantes Da vida política e religiosa Você deve estar se perguntando E o que é a maçonaria? A maçonaria é uma instituição filosófica Baseada nos princípios da Revolução Francesa E que muito participou Dos processos de transformação Como a Revolução Francesa Independente dos Estados Unidos Teve presente também No momento da proclamação Da República Brasileira O Dom Pedro II Ficou numa situação complicada Por quê? Se aceita a ordem do Papa Desagrada um monte de amigos dele Então Ele decidiu Não aceitar Que a bula fosse cumprida no Brasil Portanto Os elementos do clero brasileiro Que pertencesse à maçonaria Não teriam que se afastar O problema É que dois bispos no Brasil Resolveram Acatar a ordem do Papa Um bispo de Olinda E o outro bispo de Belém Ao agir contra a ordem do Imperador Eles foram afastados das suas funções E foram presos Mesmo que Pedro II Dois anos depois Tenha voltado atrás Na ideia da prisão Ele perdeu o apoio do clero Nessa questão Além da questão religiosa Tivemos também A questão militar O que foi a questão militar? Foi o estresse Do Imperador Pedro II Com os militares Percebam que é bem fácil De compreender o raciocínio Você já deve estar ansioso Se perguntando E por que o Imperador Se aborreceu com os militares? O estopim desse problema Foi o momento Em que Os militares fortalecidos Pós Guerra do Paraguai E você já estudou a Guerra do Paraguai Ela ocorreu entre 1865 e 1870 Portanto, segunda metade do século XIX Os militares fortalecidos Não são muito respeitados Pelo governo naquela época O Brasil, nesse momento Ele tem uma força paramilitar Chamada Guarda Nacional E o Imperador não investe muito no exército O estopim se dá Quando o Imperador proíbe Os militares de Expressarem opiniões públicas É aquilo que a gente chama de censura Um tenente-coronel Chamado Sena Madureira Ele fez uma crítica pública Na imprensa Em relação à promessa De Montepio Que não era bem cumprida Montepio é uma palavra antiga A maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar É a mesma coisa que pensão Havia uma promessa De se pagar a pensão Feita antes da guerra Só que depois da guerra O Brasil em crise econômica O Imperador Não cumpriu a promessa E os militares criticaram Com base em que Os militares também começam A formular essas críticas É importante perceber Que no meio dos militares Junto aos oficiais Se destacava uma ideologia Chamada de positivismo O positivismo É uma ideologia Um conjunto de ideias Que tem no francês Auguste Comte O grande representante E aqui no Brasil Benjamin Constant Era o grande símbolo E quais são as principais ideias Do positivismo? Eles eram defensores Da modernização Da ciência E da industrialização Nós acabamos de ver Ainda pouco Que modernizar Era proclamar a república Portanto Já percebemos Que os militares Os positivistas Se encaminharam então Para o movimento republicano O próximo fator É o movimento Abolicionista Vamos ver quais são Os fatores Que levaram Ao abolicionismo No Brasil O interesse inglês Na ampliação Dos mercados Consumidores A Inglaterra A Inglaterra Que havia sido Uma grande traficante De escravos Antes do século XIX No século XIX Com um processo De industrialização Muito fortalecido Ela buscava Mercados Consumidores Daí a ideia De libertar o escravo E transformá-lo Em assalariado Não pense Que o assalariado Não consome Por menor que seja O salário Ele teria que comprar Um par de sapatos Uma calça Uma blusa Que viriam Adivinha de onde? Da Inglaterra Apoio dos militares Dos cafeicultores paulistas E das camadas médias urbanas Já vimos Que modernizar Era Fazer a abolição E A proclamação da república Participação do negro Na guerra do Paraguai A presença dos negros Na frente de batalha Fez com que Brancos e negros Convivessem Juntos na guerra Convivessem Em nosso exército O negro volta Apesar de visto Socialmente Como inferior Ele volta Como herói de guerra Trazendo respeito Por setores Ligados As camadas médias urbanas A ação de instituições Antiescravistas Como os caifases Liderados por Antônio Bento Que estimulavam As fugas E revoltas Dos negros O grupo dos caifases Atuava junto A fazendas Libertando negros E ajudando Na formação De quilombos Núcleos No quais os negros Pudessem viver Em liberdade As leis abolicionistas Foram as seguintes Em 1850 Saiu a lei Eusebio de Queiroz Que proibiu O tráfico negreiro Para o Brasil As leis abolicionistas Elas têm que ser vistas Como uma espécie De abolição Lenta Gradual E segura Uma abolição Que não trouxesse Muitos problemas Para os latifundiários Brasileiros Não podemos esquecer Que os latifundiários Ainda permaneciam No poder Os partidos Liberal e conservador Eram ainda Muito fortes No Brasil Para atender Essa sugestão Em 1871 Saiu a lei Do ventre livre Libertando Os filhos de escravos Nascidos no Brasil A lei Era quase Uma piada Por que? O filho de escravo Seria nascido E criado Na senzala Junto com A sua família Para comer Ele provavelmente Teria que Trabalhar Você percebe Que no fundo As pessoas Continuavam Ainda quase Escravos Em 1885 Saiu a terceira Lei abolicionista A lei Saraiva Cotegipe Também conhecida Ou melhor conhecida Como a lei Dos sexagenários Outra piada Por que? Libertava escravos Com mais de 65 anos De idade Naquela época A estimativa De vida das pessoas Do branco Era muito baixa Já em torno de 40 Não chegava a 50 anos De idade Imagine Um escravo Com 65 anos De idade Não eram muitos E os que existiam Já estavam Tão cansados Tão debilitados Que alguns Consideraram quase Que um favor Para os senhores Escravocatas Até que Finalmente Em 1888 A princesa Isabel No momento De viagem Do imperador Dom Pedro II Assina A chamada Lei Áurea Que libertou Os escravos No Brasil A lei Áurea Gerou Os republicanos Do 13 de maio Quem seriam Essas pessoas? Eram os latifundiários Que ainda Apoiavam A monarquia Por causa Da escravidão Que após O 13 de maio Após a lei Áurea Não tinham mais A necessidade De apoiar O governo E a vida Dos ex-escravos Livres Do açoite Da senzala Presos Na miséria Da favela A escola De samba Mangueira No Rio de Janeiro Em 1988 No centenário Da lei Áurea Trouxe essa frase Que sintetiza A vida Do ex-escravo Livres Da senzala Presos Na favela Traduzindo O escravo O ex-escravo O negro Não foi inserido No mercado de trabalho Acabou se tornando Um subempregado Ou um desempregado Contribuindo No processo De favelização Do nosso país O movimento republicano Foi o último fator Que fechou de vez O processo De crise Da monarquia O movimento republicano Tem como seu marco 1870 Quando é lançado Um manifesto No Rio de Janeiro Trazia os seguintes pontos Extinção do senado vitalício Do conselho de estado E do poder moderador Separação entre igreja e estado Eleições diretas Proclamação da república O segundo momento Do movimento republicano Foi a fundação do PRP O partido republicano paulista Em 1873 Observemos Que nesse momento O manifesto republicano No Rio E o PRP Em São Paulo Estariam fundindo Os interesses Dos setores Modernizantes Temos que lembrar Que setores São esses Você não esqueceu Quem são eles? Os cafeicultores Os paulistas Os militares E as camadas Médias urbanas Chegamos em 1889 O ano da proclamação Da república Nesse ano Dom Pedro II Ainda tentou Demonstrar Modernizante Com o gabinete liberal Do Visconde de Ouro Preto Esse gabinete Propôs Algumas Mudanças Que pudessem Atender os anseios De alguns setores Como Os cafeicultores paulistas Por exemplo Uma das ideias Modernizantes Seria A extinção Do senado Vitalício Você sabe O que é um senado Vitalício? Vitalício Quer dizer Por toda a vida Significa Que os senadores No Brasil Eram escolhidos Pelo imperador E ficavam Até morrer A sugestão Agora é que os senadores Fossem Votados Uma outra ideia Para agradar Também aos paulistas Era a transformação Das províncias Em estados Daria sim Um ar de República Numa monarquia Mas nada disso Adiantou muito Por quê? Porque a proposta Não foi bem aceita Na Câmara Brasileira Os deputados Brasileiros Os senadores Brasileiros Eram ainda De maioria Conservadora E perceberam Naquela Modernização Uma possibilidade De prejudicar Os interesses Deles O que esses caras Fizeram? Vetaram A reforma De ouro preto Sem essa reforma O imperador Ficou Sem nada Para oferecer Aos setores Modernizantes Bem Você já deve Estar percebendo Que caminhamos Para a queda De Pedro II Sem apoio Dos principais setores Sem conseguir Aprovar As reformas Modernizantes Ele caminhou Para Uma gradual Queda E o símbolo O último momento Dessa queda É o baile Da ilha fiscal Ocorrido Em nove de novembro De mil Oitocentos e oitenta e nove Esse baile Feito em homenagem A oficiais Chilenos Foi também Uma grande Comemoração Foi convidada Toda A corte As pessoas mais ilustres Compareceram E o mais interessante É O que Pedro II Estaria comemorando Para alguns É considerado Quase que uma Despedida Visto que Menos de uma semana Depois A monarquia brasileira Iria cair Então vieram Os boatos Para acelerar O processo De queda Da monarquia Militares De alta patente Começaram a circular Informações De que Dom Pedro II O imperador Iria punir Prender Oficiais Como por exemplo Benjamin Constant Já vimos Que Benjamin Constant Foi o grande líder Do positivismo Quando essa informação Chegou ao Marechal Deodoro da Fonseca Ele um dos principais Líderes do exército Brasileiro Teve que tomar A frente Do movimento Teve que tomar A frente Você deve estar pensando Deodoro da Fonseca Apesar de restrições Com a monarquia Ele ainda não era Um fervoroso Defensor da república Ele ainda Pensava Pedro II Já estava com Idade avançada Talvez pudesse Esperar Mais um pouco Mas os boatos Foram fundamentais Nesse momento Em 15 de novembro De 1889 Marechal Leodoro da Fonseca Liderando Os oficiais E as tropas Do exército Brasileiro Derrubaram O gabinete Do visconde Ouro Preto E consequentemente Derrubaram A monarquia brasileira E o povo? E o povo Assistiu Bestializado Vamos agora As dicas de estudo Minha dica de estudo Para a aula de hoje É que você fique Atento As camadas sociais Que participaram Do processo De enfraquecimento Do imperador Dom Pedro II Você tem que perceber Que gradativamente Ele perdeu O apoio Dos cafeicultores Paulistas Das camadas médias Urbanas Do clero Dos militares E por último Dos republicanos Do 13 de maio Os latifundiários Tradicionais Perceba também Que o povo Não participou Desse processo Portanto É um processo Elitista Pessoal Por hoje é só Bons estudos E até a próxima O tema da aula De hoje Foi a crise Do Brasil Imperial Vimos O fortalecimento Econômico Dos cafeicultores Paulistas Também percebemos As camadas Médias Urbanas Descendo Estudamos A questão Religiosa E militar E os movimentos Abolicionista E republicano Dando um golpe Na monarquia brasileira Dom Pedro II Caiu Através da proclamação Da república Bons estudos Caro colega Acabamos de ver A crise do Brasil Imperial Normalmente Quando damos essa aula Existe aquela preocupação De ter muitas informações A serem passadas Para os alunos E a dúvida Se eles vão conseguir Compreender ou não Percebam Que o raciocínio Que eu usei O tempo todo Foi de demonstrar A participação Das camadas sociais E ao mesmo tempo Deixar o aluno Perceber Que o povo Não participa Em nenhum momento Se o aluno Usar desse raciocínio Será possível Que ele Através da compreensão Consiga Lembrar Memorizar As principais características Que levaram A crise do Brasil Imperial E a proclamação da república Boa aula E a proclamação da república E a proclamação da república E a proclamação da república